A polícia militar prendeu um homem de 56 anos por suspeita de posse irregular de arma de fogo na estrada vicinal que liga Poços de Caldas a Caconde, no estado de São Paulo. Foi... o bicho pegou. E olha só quanta polícia neste local. O suspeito foi preso durante uma operação conjunta entre as equipes do 129º Batalhão, do 100º e 29º, e também do 29º Batalhão. Após uma denúncia informando que o suspeito estava armado, os militares foram até endereços no local e identificaram o dito cujo. Bom, trocaram uma ideia com ela lá, diálogo, tem que ter diálogo com o bandido? Sei lá se tem que ter, mas a polícia tem que chegar e falar assim, meu amigo, você é suspeito. O que é que está pegando aí? Encontraram esse revólver aí, olha, e mais munições também. A polícia interrogou o rapaz, ele assumiu ser o proprietário da arma, ele relatou que o revólver era herança do pai dele, já falecido. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da polícia civil, juntamente com o material apreendido. E aí, eu quero até fazer uma correção aqui, porque às vezes a pessoa não é bandido também, não. Às vezes tem uma denúncia de que ela tem a arma, ali ela cometeu um crime, porque se a arma não tem registro, é crime. Se você não tem o registro da arma, você está cometendo um crime. É um crime de menor potencial, mas é um crime. Mas, de certa forma, se tem uma denúncia, você é encaminhado ao distrito policial. No caso ali, certamente ele deve ter que pagar uma fiança e a polícia foi verificada. Esse tipo de ocorrência é muito comum mesmo, principalmente aqui na nossa região.